Bem-vindos a mais um fantástico episódio de The Last of Us 2 Na nossa companhia temos leves, estamos com Abby Minguinhos, bem-vindos, obrigado pela vossa companhia Vamos continuar aqui a desbravar caminho Até conseguirmos Ricardo Aqui se calhar não é muito boa ideia, não é, ricosão? Estou capaz de ficar a servir de carpete Agora será para ali, meu? Para paz, não é? Ali em cima Porque a gente quer chegar àquele edifício ali, não é, guys? Minguinhos, link na descrição para não perderem nada Já sabem como é que é, obrigado pela vossa companhia Pelo vosso carinho Para quem esteve comigo Em Matozinhos Moura na Shopping Primeiro evento do ano Primeiro que devia ser o segundo, só que o outro eu não consegui estar Porque estava doente, não é, guys? Pronto, faz parte, o ricosão também não é de ferro, não é? É uma máquina Fizemos a festa em Matozinhos, não é? Bora Vamos tentar perceber o que é que se passa aqui É habita nervosa Vamos apanhar aqui coisinhas Vamos ver se conseguimos fazer o upgrade À, à pistola Para pôr a pistola Oh, cais a servir de carpe Nem vi Entras num edifício que tens um homem Servido de carpe Nem viste? Opá O que é que estás a passar aqui que eu não estou a perceber? Horace Erin Um bom negócio em troca do seguinte Farinha, cigarro, sal, fruta, enlatada, pasta, dentes, tampões higiênicos Quais que as farias com unes, orégano, pimenta, vermelha, safra, canela Por isso Fica atento Estava no jeito Que ela nos desse Mais munições Mais munições Mais munições Mais amunitions Mais amunitions, né? Amunitions que é o bom Amunitions que é o meta Bora Bal Let's go Riquezão Ah, dano ainda não é possível Vais ficar a dever o dano, meu Impressionante Outra vez, velho Vamos ficar a dever a porra do dano Eu não vou gastar Eu vou guardar Porque é importante Eu sei que é importante Ainda por cima são balas que eu consigo refetar E é uma arma que tem um Já tem um dano bom Vai ficar com um dano absurdo, guys Ok, temos aqui uma porta que eu acredito não vai abrir, né? Olá, será que é aqui O que tu tavas a precisar? Queres ver? Que é aqui o que tu tavas a precisar? Acho que ainda não chega 67 com 7 74 Távamos com 67, não Távamos, guys Não, 76 De quando é que precisas, velho? Precisamos quanto para fazer esta porra? 78 80, velho Esse sempre é o Resvest Camp de Oriens Então vai Não vamos Vamos esquecer E siga Bora Anda, miúda Vamos passar para o outro lado Que aqui está tudo visto, né? Ok Para aqui Ok Vamos entrar aqui mais um edifício, né? Tranquilo? Aparentemente sim Não é? É aqui que devemos estar? Sim Este edifício eleva-nos ao edifício Agora a partir daqui Somos capazes de encontrar Ser fitas pelo caminho, né guys? Né? Uma moeda Do nada Aqui, hein? É um maluco Me deu para aqui uma moeda É a pergunta que eu faço Colorado 1876 Hã? Olha ali Bora Ui, estão a ouvir aqui um bocado de barulho Para o meu gosto Não estão a ouvir? Também, guys É o puto Para ali É porque a continuação é para aí Então deixa-me só ver aqui deste lado Para ver se há aqui alguma coisa para apanhar Rato, estou a ouvir aqui com fartura, não é? Ok Para-se mais aos barulhos Isto é um jogo fantasma Ou como é que é? Vamos ter que subir Engraçado E porquê é que tem uma parte de baixo? Vamos já à parte de baixo Antes de começar a subir Porque eu sei que elas têm que chegar ao edifício Mas deixa-me lá espreitar aqui esta parte de baixo Ratos para caraças, mano Bicho do diabo Pode acabar o mundo Mas o rato não acaba, não é? Bom, vamos fazer o seguinte Vou usar o medic kit Ok? Vou usar o medic kit Vou fabricar já outro E vou começar a apanhar as coisas Que vão apanhando pelo caminho Ok? Deixa-me lá ver O que é que eu posso fazer aqui Ah, Ricardo Três por cada improvisação Não era mau, não é, guys? Em vez de eu estar a fazer isto As armas melhoradas Que eu até nem uso tanto Este tempo é que eu não estou a usar esta porra Bom, vamos guardar para aqui E depois começamos a destruir Pelos outros Porra, não para de haver barulho, guys Não vai nada? Vamos só ali fora Ver o que aconteceu Será que eu tenho que me mandar para aqui Para ir para ali? Que eu daqui duvido Que eu consiga chegar ali, não é? Ah, estou aqui Extremamente curioso O que isto tem que dar Para ir para ali? Agora Eu vou para ali Só para ir buscar aquela porra Porque para aquele lado Não dá para ir, não é? Eu acho que é isto mesmo É eu fazer isto, olha Eu fazer isto Tá? Eu fazer isto E agora Venho para aqui Já consigo ir aqui Para ir buscar o que? É grande pergunta também Um ferro igual ao meu Mas mais BDS Que eu agora venho aqui Craftar, não é? Só para vir buscar aqui isto Fez grande sentido, não é? É porque deve haver para aqui Provavelmente Um colecionável Qualquer que está para aqui Vocês não vou acreditar Mas ainda morri mais duas vezes A tentar ir buscar aquela porra lá em baixo Bom, bora Vamos seguir Vamos para o edifício Da frente Já perdemos aqui demasiado tempo Não é, Ricardo? Já perdeste aqui demasiado tempo Bora apanhar isto E vamos seguir Bora, let's go Já perdeste aqui tempo mais Aqui estava tudo apanhado Não, pois O problema é que quando a gente morre Tenho que voltar a fazer esta porra toda Que já tínhamos feito, não é? Bora, vamos seguir Eu acho que Ai, e será que a moeda estava apanhada? A moeda acho que os colecionáveis ficam Mesmo que vocês morram Acho que os colecionáveis ficam Acho eu Deixa-me confirmar Já, ficam Bora, vamos seguir Bora, leve É para aqui? Ok Mais uns sitios para a parte Olha um frigorífico igual ao meu Olha, lhe falta o ecrã Olha, lhe falta o ecrã Sim, senhora Aqui, mais chenas Vai Aqui Está feito, não é? Ok, bora Ei What the hell? Outro caminho Caraca Chaval Maluco, ou quê? O puto Toda cagada é ela, não é? Eu tinha um primo Que tinha medo de alturas Eu tenho um primo que tinha medo de alturas Eu tenho um primo que é tão maluco quanto eu E agora imagina Bora, como vocês veem A maior parte das escadas São todas Handcrafted Feitas à mão, não é? O que nos leva a Acreditar no que o puto nos diz Isto tem aqui uma série de caminhos Olhem aqui, cravetados por eles Para eles andarem na Evitarem as inundações E evitarem A malta da WLF também Bora, puto Exibicionista Não é assim tão difícil Sim, sim Só que ela vai Vai mandar lixar Esta parte, não é? Ok, o que é que temos aqui? Passem a mensagem Os anciões Aceitaram estabelecer tréguas com os locos Eles vão manter-se longe da nossa ilha E não vão atacar nenhum serafita Que passe pelos seus territórios exteriores Para manter esta paz Temos que trabalhar juntos Os nossos objetivos continuam os mesmos São apenas métodos diferentes De os cumprirmos Como era onde o puto foi? Basou? Aqui Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Por muitas pessoas e armas que tenham Nós arranjamos Para nós continuar Se calhar Se calhar devias parar de falar em nós Visto que te estão a tentar matar Oh, shit Dois Só aparecerem, bebês Falhaste Toma Falha a raspa, bebê Olha se não morra Ah Bora Não vai escapar Achas? Eu não estava tão confiante Quanto isso Ok Quinze dias Para carregar esta porra, né? Quinze dias Para carregar esta porra E o puta Mandou uma flecha Que partiu só o vidro Não sei se vocês viram Estás bem? Sim Deixa-me ajudar-te Eu consigo É? Não estou Consegues, consegues Já não está aqui Cain coisas Ouviste o que eles me chamaram? Sim Queres perguntar-me sobre isso? Ui, espera Queres que eu te pergunte sobre isso? Falaram do que é que eles chamaram Mas eu não tomei atenção O que é que lhe chamaram? Chamaram-lhe qualquer coisa Chamaram-lhe Não lhe chamaram leve Bom, vamos sair daqui, puto Ok Ah, Ricardo Ok Já não falta tudo Já só faltam nove Deve ser para aqui que a gente vai, né? Não tem nada Bora, let's go Anda Santuário deles, não é? Puto Os cicatrizes construíram isto tudo? Serafitas Sim, eu ia dizer isso E asma não disseste O que é fiche? É Impressionante Incrível Protegê-las Será que a vossa profeta fazia ideia do que estava a começar? Ela salvou dezenas de pessoas De formas que ninguém consegue explicar Ela arrebentou camiões e matou alguns soldados Não é difícil explicar? Já leste o que ela escreveu? Umas passagens? Seria bom para ti Claro Ok Tá Mesmo o que estávamos a precisar, guys Ou era haver uma mesa de trabalho aqui? Ah, pois não E a continuação é para ali Então deixa-me lá só olhar para aqui Ricardo Ok Nice Ahm Já consegues fazer o upgrade do dano também? Acho eu Que era o que pretendíamos, não é? Aqui está Ok E ficamos com 17 Uh Nice Feitinho Bora Deixa-me só confirmar Bora Bora Let's go Estamos numa altura impressionante Vamos lá A sério Temos recebido muito mais Nunca disse isto Os meus pésamos O teu filho É Uma honra Ele está agora com a nossa profeta Ele faleceu com bravura Deviam estar sobre nós Ok E estamos Obrigado Os anciãos ofereceram-nos Uma nova criança É uma grande honra A Elizabeth Está grata Não seia se está preparada Os anciãos sabem o que é melhor Será o melhor para todos A tua direita Sim Claro Merda Merda Agora é Olha lá em cima Então estás bem? Como estás? Oh Burris Fugou lá Estou bem Extraordinário Estão ali mais dois em cima Não é? Bora Não está aqui Vai aparecer já aqui Carpeco Oh Cheio Estás a pesar Ai-te Ai-te A força Não há nada para apelhar Certo? Tenho que passar daqui Guys Ah-te-se Aqui mesmo Vou dar perto Ai-te Estás a desacar Com a minha cara Mudar de estratégia Ok A partir daqui São meus Já me perderam Já me perderam A partir daqui Já me perderam Pau Carpeco Pau Pau Tau Baixou Turou Calma Só respirar chaval Também não precisa ficar nervoso desta maneira Então Estás bem Oi Baixou Oi Ah Ricardo Pau 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 Como é que eu me vi isto velho? Mais? E mais um velho Deixa passar Não queres tratar dele Eu trato Bora Se estás com uma pontaria hoje Vou te dizer Ricardo Caraças velho Que luta da treta Aqui neste Neste edifício Da treta Véio Bora Duro Nunca ouvi um strafita dizer palavrões Foi a minha primeira vez Bom vamos dar a volta ao edifício Não vou craftar isto Sei lá se vou Não vale muito Bora Bom vamos tentar apanhar o máximo de coisas possível Para ali já não deve haver grande coisa Aqui Aqui Bem Aqueles que morreram ali em baixo Acho que não droparam mais nada Não é? Acho que droparam aqui em baixo Acho que já não Não soltaram mais nada Ok Nada Vamos trocar esta arma aqui Vamos trocar esta arma aqui Está melhor do que a nossa Vamos craftá-la Bem Agora Aqui não há mais nada para apanhar Não há Vai já haver uma coisita ou outra Mas aqui também não há muito luto Porque os Os strafitas também não são muito Não têm muito luto Não têm nem usam muito Ele é um martelo do outro da outra grandalhona Aqui há escadas para subir Aqui estão mais dois a servir de carpe Ok Bem Aqui estão mais Mais E em princípio está feito Vamos para o piso de cima Bora Anda Só confirmar Nada para craftar Acerta a munição Quatro balas da treta Não é Bora Aqui não é Vamos tentar subir aqui à frente Bora Bora Se alguém sofre de Vertigens A melhor ideia não é vir para estes sítios Ok E estamos mesmo no topo do edifício Vamos lá criar um medikit E seguir Bora Aqui há escada partida Deixa-me só checar E não tem aqui nada Não Para Vamos ali para o edifício do lado Let's go Esta aqui Para pôr a metralhadora Nice Carregou Siga Bora Para onde é que vamos agora? Espera Deixa-me adivinhar Para cima Sim? Fabricar armas Tenho que fabricar balas Do canhangulo Falhei balas para caraças Falhei balas que nunca mais acaba Aqui não tem nada Bora Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Carrega a venda por todo o lado Esta porra Ela tem vertigens para carazes 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 não para de subir Não se vê o fundo É o que ela está mais é preparada Para o que vem aí Isso é uma cena da profeta Sim Pensava que eram contra a eletricidade e essas heresias todas do mundo velho Há algumas exceções Especialmente para os soldados Que conveniente Por isso é que não passam tudo de balelas Bom Passe a mensagem As tréguas terminaram Apanharam um dos nossos grupos uma emboscada Temos de lhes mostrar a nossa força Reúna um grupo dos nossos melhores soldados Infiltra-se bem no território deles Eliminem qualquer louco que encontrem Não há restrições de idade Para a mensagem que temos que passar A ideia é matar tudo o que apanharem pela frente Apesar de os seus seguidores te quererem matar E não muda-la Ela não ia querer nada disso Os escritos dela não têm qualquer violência Devias dizer isso à tua gente Só começámos a pedrejar e a enforcar pessoas Depois de ela morrer Estão a tomar as palavras dela e a destrucê-las Deu bem Ok Caraca Não se vê nada Olha aí Mais para cima Bora Let's go Mais para cima Vamos embora É isto aqui é ventoso Para que caraças Tem-me está a dar frio a mim Aquilo Oh shit Ah pá não É bom Dá prédios mais alto Não é o caminho mais popular May she guide you Oh meu Deus É para esta porra guys Oh shit O puto disse ficha O puto disse ficha O que agora veio o pior daí Foda-se Foda-se leve Vai ficar bem Não tires os olhos de mim Verda Nunca na vida eu passava aqui sem me agarrar às cenas Como é que Como é que tu ficas a terrorizar com isto E não se desaperfeita Nunca tive medo de alturas Tens medo do que? Do oceano De cães Como carasso Ah porra velho Vamos usar com a minha cara Certo? Quase lá Não Merda Ei olha Já se consegue ver o hospital Foda-se Oh foda-se Concentra-te em mim Não consigo fazer isto leve Não consigo Consegues sim Não consigo Vais conseguir Vá lá Força pura Força pura Força pura Força pura é muito bom Tu consegues Cuidado Cuidado Foda-se Quase lá Ok Ok Foda-se O que é 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 Ah! 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 Estás pronta? Dá-me um minuto… por favor. Ok. Ok 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 Para onde vamos agora? Não sei Como assim? Estamos no edifício certo, mas... Nunca estive nesta parte A ponte leva-nos até às traseiras do edifício Isto é novo para mim Bem, então... Vamos ver se descobrimos como descer Yep Não há muito a fazer Para, vamos a isso Temos ouvidos a zumbir Se isto foi a pior parte, até tivemos sorte Talvez não tenha sido sorte Talvez sim Wi-Fi grátis Isto deve ter um cofre aqui 12-18-79 12-18-79 Bem, eu não acredito Se vou morrer, morro por mim Então o que é que estás aqui a fazer? Porquê que voltaste por nós? Culpa De que? De que? Não nos devias nada Precisava... De tirar algum peso dos ombros 12-18-79 Tem que ver Tem que ver contra aqui Algum... Algum cofre, pessoal Isto é gigante esta p**** Achei Porra nenhuma é esta casa de banho, não é? Ok Está tudo apanhado? Rós cacifes do ginásio, não é? O que é que é o ginásio? É aqui, não é? O ginásio é aqui Aí está ele Doze, dezoito e setenta e nove, não é? Doze Dezoito Caraças Setenta e nove Setenta e nove Bem Vamos nos pirar e agora vamos seguir... A saída deve ser para aqui Mas aqui Viemos dali Tem escritório para dar a volta, não é? Também não dá para apanhar nada Ok Nada Boa Aqui tem mais umas coisitas Para ver o que é que há aqui Ah Espera Arrumei sem querer Combinação do cofre Não deixe os artigos de valor sem supervisão durante o vosso turno Não há um cofre do armário de limpeza na entrada O código é o gola para a palavra do wi-fi Eu imaginei-la o que fosse Não, ela não ia estar a ler a palavra do wi-fi à toa Aliás mesmo Ela... Não, ela quando nasceu já havia wi-fi Já, já havia Bora Vamos nos pirar Let's go Bom, a ver se estamos de uma vez por todas ao hospital Apesar de que nós estamos no edifício certo Mas estamos num local errado do edifício Ok Um bem antigo Toma Estás gorda em baixo Oh Já vi como funciona Sab O Vitor e a Irina estão mortos O Avery e a Malie estão desaparecidos Eu fui mordido O Ninho é maior do que antecipado Tentei mandá-los pelos aros Mas os turnadores de merda eram defeituosos Não admira Que seja a merda da incompetência da Fedra Que me vai matar Já vimos se vamos ter infectados com fartura Vamos sempre de elevador até ao primeiro piso Por isso Não sei Ok Perfeito Está a dizer não devem ser poucos, não é? Não é? Não é muito boa ideia Esporos Põe a máscara Não tenho Ou Vocês não acreditam em máscaras de gás? Estávamos a fugir Eu vou ver o que se arranja Fica aqui Afasta-te Mais para trás Se morreres, fico aqui preso Puh, esquece que eu faça o quê? Então reza para que eu não morra É Cá porra Máscara de gás Máscara de gás Porra Porra, este edifício está na merda Merda Fica aí em cima, está bem? Cá em cima quem? Cá em cima quem? Quem é que fica aí em cima? Tá tudo arranjível, velho Tá tudo arranjível Estou a perder a cabeça Ok Temos máscara Te vais matar, não estragues a máscara É Nada bom, galera Tchau Será? Sim A cena é meter uma máscara É meter uma máscara de um gás que bateu o pau há não sei quantos anos, né? Tchau 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 Não! Já está Espero que sim Aiá com caraças Era o tal quarto, não é? Estava fechado Aiá com caraças Ok Bora Vamos respirar daqui Vamos ter que ir com o Lev, não é? Vocês já ouviram, não é? O Lev está aqui Mas esta porta está aberta Ok Devia ter vindo aqui há mais tempo Bom Vamos lá ter contigo, Levezão Eu não me recordo o que é que vai acontecer Mas eu não sei Ok, estou desconfiado Que a gente vai lutar aqui com um grandalhão do caraças Estou desconfiado a essa situation Será? Não há saída aqui, a cena é essa É que não há saída Trouxe-te um presente Eu ajudo Estamos a demorar muito Não podemos ir mais depressa Como é que ajudamos a tua irmã se morrermos? A fechará bem essa máscara Conseguimos para onde? Queres-me explicar para onde é que a gente vai? Não Por aqui, talvez Por aqui, talvez? Edi, e aquilo? O que? O que tem? Temos de tentar, anda Aquilo é uma mangueira? Lev, traz aquilo para baixo Sério? Do nada Não do nada balas aqui Do nada É? Não dava para ter ases para o outro lado, não Oh, shit Será que vale a pena ir para ali, não? Como é que era para avaliçar? Ela não balou, isso é? Foi mal Não Não está-te miúdo, então Estás parvo, ok? Agora Segue-me Estou esperando que esteja calma Bom Estou já preparado Que é a melhor coisa a fazer, não é? Avery Há um grande grupo de infectados no Black Ray Hotel Provavelmente vieram do hospital Precisamos tu e a tua equipa Destruam os alicerces A partir do interior Usem os explosivos e os tuneladores remotos Fornecemos Ai, ai, como o cara Está toda armadilhada Ou é por isso que o edifício está assim? Também pode ser por isso que o edifício está assim, não é, guys? Ah, shit Está carregadinho deles lá em baixo, velho Vai lá, não é hora para esta porra A caçadeira na mão Primeiro que aparecer, levanta logo os pés do chão Estou já a avisar Puta-se, caraças, velho Para a merda, meu Como caraças? Ah, puta de cagasse, pá Até deixar de estar, foda-se Que puta de cagasse que eu apanhei, meu Ai, tal Primeiro a aparecer, levanta os pés do chão Não sei quem é que levantou os pés do chão Puta-se, que cagasse de merda, pá Mas eu não, porra, de não lembrar de parte nenhuma do jogo Puta-se Puta-se, que cagasse, velho O que é que há com o caraças? O fungo está por todo o lado, mano Caraças, está minado deles, velho Puta-se, que cagasse, velho Oh, porra, leve, fico mesmo feliz por termos vindo por este atalho É essa a piada, leve É, nem sabes dele Estás a fazer piadas para aqui Se tem sabes dele Já deve ter batido o pau, oh, caras Parece que a puta de cagasse, pá Onde é que está o leve, meu? Do nada, estamos sozinhos Onde é que está a porra do leve, meu? Eu agora já estou mais ou menos alerta, mas continua Agora só olha para as paredes, por favor, Ricardo Vá lá Olha para a merda das paredes, velho Parece que merda, pá Ai, eu lancei chamas, já nem me lembrava desta porra, velho Esquece, já percebi porquê que isto veio Vamos ter companhia de casca é grossas, né? Vamos ter companhia de casca é grossa, né? Agora só lá, leve, como é que estás? Estás bem? Bem-vindo, meu Bem-vindo, meu Ui? Oh, shit Mateca deles aqui, velho Mateca deles Não, não vais descer mais Para lado nenhum Vais limpar para mim este primeiro Este novo foco está aqui Boa Não, vou ficar aqui a olhar para ti Vou ficar aqui a olhar para ti Fazer mania que és pardo, não é, chaval? Fazer mania que és parvalhão, não é? Já percebemos Pequenininho, não é? Pequenininho, não é? Pequenininho, não é? Não, não é? Pequenininho, não é? é bom mais gays sei daqui como é que é é que é para sair daqui guys ali será que eu saio daqui meu ok já percebi eu odeio isto e eu odeio eu a linha só pode não vai ser daqui ninguém vai não é que o gajo estava que eu não estava a ver mesmo na o que é este aqui já voltávamos a que a lado vai Foda-se Aqui foi onde eu dei o salto lá para baixo ou não? Não, aqui é um sítio que dava para vir, não sei quando mas dava Ah, aqui, ok Ok, aqui Moedinha, que é o meta, né? Que é o que mais interessa agora, é uma moedinha de oreca de 1259 Passa por cima disso para o outro lado, pá, ainda vais dar a volta Leve, não sei onde é que ele anda, mas que ninguém me prende os olhos em cima Deve ser um cheater do caraças a passar estes buracos todos aqui na boa Hum, deste vai-se levantar a qualquer hora, né? Ah, raio de explosão, bora, se lixo Gostar é fazer este aqui Este Do golpe Parece que está tranquilo, estamos cá, não é? Para ir embora, não é? Não tem nada Não tem nada Mas não Nada tem E a saída é para ali Estamos a ver a luz pelo menos, não é? É verdade Isaac, acabou com a velha guarda A fedra, sim Ouvi dizer que ele tortura as pessoas Não vamos falar disso agora Ok Alguma vez torturaste pessoas? Leve Vamos concentrar-nos em sair daqui Bom, aqui para baixo não parece que seja Bora Anda para aqui, miúdo Bora Luz, velho Leve, estás bem? Sim Para ser sincera Já tive melhores dias Ok, para aqui Vamos a chegar Quer dizer, estamos a chegar O prédio é alto Para queraças, velho Uma cena que se baixa de elevador Não é... Olha ali, ok? Estamos mais perto do chão do que o que estávamos há 27 dias atrás, não é? Esporra Quem vai outra vez para o buraco, de certeza, não é? Vamos outra vez para o buracão, não é? Vamos outra vez para o buracão, não é? De certeza Em todos Vamos 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 Estes barulhos É o mais importante aqui É fazer estes barulhos vamos tentar fazer isto com calma que eu acredito que é muita gente não vale a pena estar a inventar este é gente para um caraças vamos ter aqui coisas para apanhar cenas para craftar vamos acabar por eliminá-los um como por exemplo estes primeiros na minha opinião acho que é importante e depois a gente logo trata do grande né para vagar tem mais uma flecha vou aproveitar aqui outro acho que eu a não mas vai ver aqui gás a sair olhem aqui olha 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 olhem aqui eu acho que me enganava já que eu já estava a adivinhar que havia aqui gás assim mas deve haver mais certeza e este aqui vou ter que lhe dar mesmo para cabeça merda no Deve haver aqui bicho paqueraço, de certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu estou com isto a 50%. Ah não, cheio isto. Que estupidez. É a metralhadora é que está cheia, guys. Sorry. Bom, não interessa. Vamos dar uma volta rápida a isto. Ver o que houver para apanhar. Caraças, claustrofóbico para burro, meu. Agora, aqui está. Aqui está. Vou bater aqui os lados todos. Este gajo aqui na parede, pensava que me enganava, meu. Por aqui. Isso é bom. Isto faz tranquilidade. Pensas que os vais abatar silenciosamente um a um. Mas não. Pois eu não conseguia abater o clicador. O clicador é que chamou os outros todos. Mais parte. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Vamos ver o corredor do meio. Ok. Vamos ver o corredor do meio. Para ver se há alguma coisa para apanhar. Ok. Está aqui um clicador. E depois vamos ver. Vamos ver as entradas aqui do lado direito. Bom, não há nada, não é? Vamos para aqui. E ver se ímos de uma vez por todas deste prédio. Estou cansado deste prédio, guys. Estou mesmo cansado. Estou mesmo... Caraças. Claustrofóbico, meu. Estou tenso. Passo a vida a encolher-me durante o episódio. Estou tenso. Quando eles aparecem e não aparecem. O raio que parta, meu. Agora, falta só lá o fundo e vamos embora daqui. Aqui. Não há nada. E aqui deste lado da cama também não há nada, não é? Ui. Ora, aí está. Era isto que a gente precisava. 70. Nice. Podia ter 100%. Mas pronto. Se não tivesse gasto aquilo a pensar que estava ali a cena no chão. Bom, bora. Vamos arrancar. Siga. Uh. Cena, meu. Também posso utilizar a pistola com o silenciador. É ver se está acostumado a usar o arco e flash. E o problema dos clickers é um... É que eles não param. Eles fazem assim. Eles de repente fazem assim. Bora. Bora lá sair deste edifício, guys. Está na hora, não? Vamos lá. Que se foda este edifício. O que é que vocês acham? Mesmo a sério, velho. Agora nunca falaste tão bem como agora, meu. Nunca falaste tão acertado como agora. Não gostei muito desta... Esta porra aqui a abanar. Então é para ir para onde para aqui, ok? Não, deixas passar ou não? Estás a usar com a minha cara, não é, Ricardo? O que é isso? 25 centinhos. 25 centinhos. O que é? Whisky Insane, 1840. Ah, não. Ah, não. Podemos ir embora daqui, leve. Por favor, não. Se quiser, não se viu muito à frente, não. Eu não sei porquê. Estou desconfiado que isto ainda não acaba por aqui. Estou meio desconfiadido que isto não acaba por aqui, não é, guys? O que é que vocês acham? Saímos da porra do edifício, não é? O que é que é isso? Saímos, mas não estamos, tipo, bem, não é? Finalmente, meu. Já não me recordo, mas eu acho que a gente não faz o caminho de volta outra vez ao coiso. Fazemos, guys. Eu acho que não fazemos o caminho de volta, se bem me lembro. Vamos sair daqui. Não vamos contar aos outros o que aconteceu. Não quero que a Yara fique preocupada. És um bom irmão. Posso fazer-te uma pergunta? Ok. Arrependes-te de ter rapado a cabeça? Não é suposto arrepender, mesmo. Leve. Gostava de ter só fugido. Assim a Yara não se envolvia nisto tudo. Estaria em casa a cuidar da nossa mãe. A tua mãe precisa de ser cuidada? É a nossa mãe. É o nosso dever. Aqui nesta parte tem razão. É o nosso dever cuidarmos da nossa família, não é, guys? Da mesma maneira que a nossa mãe teve o dever de cuidar de nós, não é? Fala mãe e fala pai. Que ela te guia! Bom, mas mesmo assim, quando a gente pensa que a situação está controlada e que está na hora de irmos embora... E aquele sapato ali feio para caraças... Este caminho foi extremamente exaustivo, não é? E a grande dificuldade nem foi os trefitas. Foi mais este edifício que nós apanhámos cheio de infectados, não é? O problema é que o hospital está cheio de malta, não é? Logicamente. É. Malta dela! O que é o gamão? Eu entro pela porta da frente, agarro o que preciso e volto a seguir. Tu ficas aqui, ok? Ok. Se vai correr assim não dá um bem. Provavelmente não. Porque ela já deve estar a ser procurada. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Espero que estejam a curtir, como eu. E a gente vê-se no próximo episódio. Olha que chuva tão linda ali fora. E agora vem aquilo que eu disse há, sei lá, um ano. Faz um ano. Vou-vos agradecer. Sempre que isto acontecer, devo-vos agradecer. Quando eu disse no passado que podia ter um qualquer trabalho à chuva, podia ter um qualquer trabalho que me obrigasse a sair de casa às 7 da manhã, podia ter um qualquer trabalho que me obrigasse a chegar à casa às 8h30 da noite, fazer o jantar, ajeitar a casa e voltar a dormir, que no dia a seguir se entrava de madrugada outra vez, não. Graças a vocês posso fazer aquilo que eu mais gosto, que é estar a jogar e criar conteúdo à volta dos videojogos para vos interter. Obrigado, amigos. Não se esqueçam de deixar um like, são maravilhosos. Gosto muito de vocês. Fiquem bem. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus